Transcrição e Legendas Pedro R. Energia solta, singular, nas praias de Matinhos, Paraná. Viemos de Brasília pra cantar, energia positiva, singular. Praia solta, verso vivo de Matinhos, Irmã, Segredo, Coração. Singular, praia solta, verso vivo de Matinhos, Irmã, Segredo, Coração. Singular, solto som, vim aqui cantar. Singular, Matinhos, Paraná, Vim aqui cantar, olá. Solta, verso vivo, canto em canto, Luau poético, Luau poético, Luau poético. Chico, farra, farro. Chico, farro, farra, farro, farro, vim no farro. Chico, farro, farro. Farra, farro. Chico, farro, chico, farro. Chico, farro. Chico, farro. Farra, farro. Chico-fá, Chico-fá, Chico-fá Luau poético, vida e irmã Vim aqui cantar Chico-fá, Chico-fá, Chico-fá Solta energia singular Nesse dia Viajo do timbretonal A tonal do violão Viajo no timbre tonal, a tonal do V Chico, farro, Chico, farro, Chico, farro Cria, cria coração, cria canção Cria, cria coração, cria canção Chico, farro, Chico, farro, Chico, farro, Chico, farro Lua, o poeta, Chico, farro, Chico, farro Lua, o poeta, Chico, farro, Chico, farro Chico, farro, Chico, farro, Chico, farro Farro de poeta, imã, matinhos, Paraná Minha terra viola um segredo Chico, farro, Chico, farro, Chico, farro Chico, farro, Chico, farro, Chico, farro Lua, o imã E eu Jenga, tinggy keng Reggao Day-2-day-do-day-do-day-do Setga, tinggy keng Reggao Lanei, vediamo Hazточa�ada Xico, falho, xico, falho, xico, falho Luau poético Luau poético Chico, fai, chico, fai Chico, fai, chico, fai, chico, fai Chico, fai, 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 ch E o fã, o chico, o fã O chico falo, chico falo, chico falo Lua ao poético, resistência cultural Lua ao poético, resistência cultural Matinhos Parará Irmã, irmã, quem nem segredo Vivo terra, cheiro, cheiro, cheiro de mato Cheiro, 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 cheiro Poesia, cheiro, cheiro, quero aqui Música de irmã, segredo, vivo Diz aí, diz aí, diz aí Farra, faro, faro, fino Farro, 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 farro Cheiro, 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 cheiro Chico, farro, chico, farro Chico, farro, chico, farro Chico, farro, chico, farro O ato de criar essa pulsação enorme, essa pulsação que vem de dentro. Eu comecei fazendo música em casa, cifrando, e vindo cantar, decorado e tal, e começou a me enjoar tudo isso, porque a gente vinha cantar e cantava aquelas músicas do mesmo jeito, do mesmo jeito, e não dava mais. E uma vez eu fui cantar parabéns para você, eu cantava na noite, e eu levei 15 minutos cantando parabéns para você, tudo atonal, quebrando tudo, fui demitido do bar, mas fiquei muito feliz, fiquei muito feliz de poder encontrar a minha canção. A minha canção é o seguinte, eu recebi uns poemas de poetas daqui, Pollack, é um poeta, não sei quem é, e o Chico Farro imprimi hoje de manhã. O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, como se fazer um CD, eu estou gravando tudo já, a mixagem vai sair legal, a mixagem do CD, e o som para vocês às vezes vai embolar, é assim mesmo, porque eu uso muitos elementos no violão, essas coisas todas. Bom, eu comecei a fazer esse trabalho e a fazer workshops em universidades, escolas de música e tal, não para falar de harmonia, nem de ritmo, nem de porra nenhuma, para falar de processo de composição musical, que alguns têm, ontem nós vimos o Marcos, 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 né, Marcos, né, que musicou, fez uma pesquisa de três anos, não, meu caso não, meu caso é sem ler o poema, é poder musicar utilizando elementos, eu gosto muito dessa coisa meio assim. Então eu recebi esse poema Hoje acordei nublado, nublado, acordei, hoje acordei, nublado, nublado, Hoje acordei, nublado, nublado, acordei, sonhei, tempestades em noites frias, noites frias, Senti madrugadas sangrentas, no pulso que pousa, no pulso que pousa, no pulso que pousa, no pulso que pousa, Inclamei aos montes, e eles nada disseram, nada disseram, e chorei sozinho, e chorei sozinho, As oportunidades de ser, as oportunidades de ser, As oportunidades de ser, esse sujeito cercado de tédio, veneno, loucura e fechão, esse, Ah, esse sujeito cercado de tédio, veneno, loucura e paixão. Um assassino de mim mesmo, nos quintais, sem luarados, Desprovidos de fé, mas movido a caráter, hoje eu acordei, nublado, eu acordei, nublado, Mas amanhã o sol vai nascer, vai chegar, trazendo o alívio e o calor, Para a alma aquecer, 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 Hoje eu acordei, nublado, sonhei, tem maestades em noites frias, Senti madrugadas sangrentas, no pulso que pulsa, Para a alma aquecer, calor, para a alma aquecer, E chorei, e chorei a oportunidade, a oportunidade de ser, E chorei, e chorei a oportunidade de ser, E chorei sozinho, a oportunidade de ser, Calor, para a alma aquecer, calor, 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 Hoje, hoje, hoje eu acordei nublado Mas amanhã o sol vai ser, vai chegar trazendo O alívio e o calor para não aquecer Para a alma aquecer Para a alma aquecer Calor, calor, hoje eu acordei nublado Tão tindê, tão tindê Para a alma aquecer Esse é um poema E aí você vai, comecei o som Vamos dizer que tivesse começado no mi conona, sei lá Tirando o efeito de um violão barítono Efeito feito por esse pedal azul Só o violão puro agora Aí está meio grave, coisa e tal Aí já tira um pouquinho Sonho, hoje eu acordei nublado Aí não está, o cara está nublado Então aí, porra, está muito Fazer uma música para Marcos Assunção Marcos Assunção, não é? Fazer uma música para a voz dele Vai entrar no CD, uma música para a tua voz Quando cantas, encantas, solto Ave que voa, ave Assunção Quando cantas, encantas, solto Ave que voa, ave Marcos Ave, mar, no cio Ave, mar, caspaços Ave, Marcos, Assunção E assim, segredo novo Palavra, te ouço Te ouço pelos cantos Poesia Musicas de flor bela Que espanca, espanca, não É o cio do medo É o segredo A falta O coração que chora Que é na voz De Marcos Assunção Mar Marcos Assunção É luz, é lua quando canta Marcos Assunção É luz, é luas quando canta Assunção Que só assunta Na minha mente Segredos vivos Simã Palavra, Marcos É o enredo De flor bela Que espanca Se eu pudesse ter Tua voz tão solta Louca Impávida de calor Marcos Eu te diria És um maimã que só trafega E navega Nas praias Segredos do Paraná Cantando flor bela Cantando flor bela E quando cantas espancas O coração de quem te ouve Marcos 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 Mar 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 Eu que canto, que canto e encanto Um soneto que encontrei Três anos, três anos de pesquisa Marcos é mar, é luz, é lua Que assunta em cada mente O enredo que vem da palavra, verso, segredo Agora, não, agora, te digo Agora és lida, és luxo, és cio Na voz a mulher que te escuta Geme no cio e só se molha Marcos não está mais vazia Flor entrou, flor bela, penetrou, flor bela É singular na tua voz É o que há, 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 na tua voz Marcos Marcos Mar, Marcos Marcos que canta Poesia, 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 poesia Canta, solta tua voz pelos cantos Quatro cantos, norte, sul, leste, oeste do planeta Teu mar trafega e navega o que há na voz O que há de mago quando cantas flor que não espanca Encanta, encanta Tens uma voz singular Tens uma voz singular Tens uma voz singular Tens uma voz singular Você Bom, aí a gente usou aqui elementos A gente usou aqui um looping Por quê? No Brasil, com o apoio que se dá à arte e cultura Você viaja sozinho Se você não criar a sua forma De se apresentar, de encantar Você vai ficar, ah, violão e voz e tal Então eu fui e criei o looping Hoje é o dia do amigo E se você fecha, fecha comigo Apertando a minha mão Saiba que este abraço dado É mais que um carinho dobrado É sim, é sim Um amor de irmão Hoje é o dia do amigo E se você fecha comigo Apertando a minha mão Saiba que este abraço dado É mais que um carinho dobrado É sim, um amor de irmão Hoje é o dia do amigo E se você fecha comigo Apertando a minha mão Saiba que este abraço dado Saiba que este abraço dado Saiba que este abraço dado Não é mais que um carinho dobrado Dobrado É sim, um amor de irmão Ah, é sim Um amor de irmão Ah, hoje é o dia do amigo E se você fechar comigo Apertando a minha mão Saiba que este abraço dado É mais que um carinho dobrado É sim, um amor de irmão É sim, um amor de irmão Errei 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 E hoje é o dia do amigo E se você fechar comigo Apertando a minha mão Saiba que este abraço dado É mais que um carinho dobrado É sim, um amor de irmão É sim, um amor de irmão É sim, um amor de... Dem-te-tem-te-tem-tao Tem-tem-tao Tem-tem-tao Hoje é o dia do amigo e se você fechar comigo apertando a minha mão Sabe que este abraço dado é mais que um carinho dobrado, é sim um amor de mão Hoje é o dia do amigo e se você fechar comigo apertando a minha mão Saiba que este abraço dado é mais que um carinho dobrado, é sim um amor de mão É isso Aí Chega, você é poeta Eu queria fazer um baião desse... Eu queria se tiver poetas aí que escrevessem com letra de forma, poemas para a gente musicar E botar no CD se está tudo sendo gravado, gravado para o YouTube, gravado aqui Depois a gente vai trocar ideia sobre como lançar o CD, já botar para upload amanhã Já vender muito no Japão, brasileiro vende no Japão para cacete Para download eu vendo horrores no Japão e fazer esses CDzinhos que custam 3 reais A unidade, você pode vender a 10, eu estou aqui para isso, para mostrar todo esse processo Então, fizemos aí várias músicas, vários ritmos, botamos ritmos, quebramos ritmos Fizemos nessa música percussão de boca, botamos a letra, depois fizemos uma melodia e não sei o que e tal Ou seja, qualquer letra você pode fazer tudo Tudo Um verso só você faz o diabo Qualquer pessoa do mundo é compositor Qualquer um A pessoa diz assim Tinha uma criança aqui agora, ela escreve um negócio, eu musico agora E ela se torna letrista daquela canção Qualquer pessoa Eu não escrevo poema Aí você musica, eu não escrevo poema Ele se tornou músico, ele se tornou compositor Ele se tornou letrista de uma canção Eu defendo muito esse ponto de vista Tem uma outra discussão que é muito feita nos congressos de poesia e tal Poesia é uma coisa, letra, eu não tenho tempo para isso Você está entendendo? Eu musico tudo Inclusive petição judicial, que foi um trabalho que eu fiz na OAB Em São Paulo, recentemente, musicando petições judiciais Provando que as petições judiciais, elas têm uma sonoridade Na verdade, toda palavra tem sonoridade Então, se tornou uma coisa incomensurável Ou seja, você vai, musica, grava o CD, grava tudo, faz o workshop Tem que filmar outra coisa No Brasil, você tem que viajar com tudo Está aqui minhas duas malas Eu vou depois guardar tudo aqui no plástico bolha Direitinho Se você não viajar com tudo, não adianta Você vai chegar nos lugares Não tem coisa, não tem isso, não tem aquilo Se você é um músico, cara Ou um poeta Tenha tudo à mão Tudo, tudo, tudo Literalmente tudo Eu sei que aqui a plateia é mais de músicos E não tem muitos estudantes Que seria um workshop muito para estudantes Da Universidade Federal do Paraná Mas eu agradeço ao Chico Farro Que é um cara que... É louco, não é? Um cara que quer fazer um trabalho desse Assim, trazendo artistas completamente doidos Sem apoio nenhum Sem nada Ele só merece aplausos para quem eu bato palma agora Que é o Chico Farro Então, continuando A gente já fez umas três ou quatro músicas Cada música tem uma outra história Ah, uma música tem que ter três minutos para ser executada no rádio É verdade É verdade O cara lá do rádio, ele não põe música de seis minutos Você entende? Então, você tem que... No seu CD, você tem que fazer uma de três minutos Quatro minutos E aquela música chama-se música de trabalho O Assunção falou ontem que uma música dele foi executada em rádio E ele disse também No que eu discordo dele E a gente pode abrir esse bate-papo Ele disse assim Mas o trabalho não foi feito para ser executado em rádio Não, não é bem assim Ele ia adorar se todas as músicas tocassem no rádio Em todas as rádios Porque aí ele não estava nem aqui Ele estava tocando aonde? Sei lá aonde Ele estava lá no Festival de Montré Como sendo uma atração internacional Que o musicou Flobella e Espanca Você está entendendo isso? Então, o que depende a gente... A rádio, ela precisa de algumas regras Três minutos, quatro minutos Se você é um músico independente Você vai ter que implorar E pedir, pelo amor de Deus E não sei o quê E pedir para entrar no negócio E tem rádios que você não precisa implorar Como rádio Senado Rádio Câmara Rádios federais Essas rádios Pelo menos eu toco muito Eu lancei esse ano 25 CDs Aí muita gente chega para você E diz assim, ó O Anand sempre faz música em Sol Ah, o Anand sempre faz música em Dó Em Ré E não sei o quê Ó, é besteira O Lenine Você pode ouvir os discos O recente disco do Lenine Você vê elementos que o Lenine já usou no disco anterior Isso é uma babaquice Você entende falar isso? A gente faz música Pode ser até assim, ó Vamos musicar esse poema agora Olha que legal Essa é uma Ah, porra Porra, Chico Tu me matou agora Bom, tem que ficar assim, ó Porque a letra está corpo 7 Deixa eu ver aqui Ó Não, a letra aqui, ó De Matalga Aí o cara não sabe tocar Um de vocês aí quer compor Dizer um músico que foi produzido por Chico Buarque de Holanda E não sabia tocar Me embriagou, me botou em coma alcoólica Um grande amigo que é o João do Vale João do Vale fazia Car, cara Pega Mata e come Car, cara Não vai correr de fome Car, cara Sabia tocar, porra E o cara fez músicas que Chico Buarque de Holanda foi produzir Você entende? Ou seja Precisa tocar Para fazer música não precisa tocar Você bate numa mesa assim e faz música E faz sua música Aí você é desafinado Mas aí você quer que Você Car, cara Pega Aí você vê uma pessoa perto de você, da família Ó, eu queria fazer um negócio assim Até que ela acerta Mas a música é tua Ela só está fazendo Você pode pegar também violonistas Que vão fazer Colocar 300 acordes, né O cara faz assim Ó Você entende? Ó Ó Ó Car, cara Pega Mata e come Car, e Não vai morrer de fome Foi o João do Vale que voltou aí Car, cara Pega Mata Ou então Car, cara Pega Mata Isso é besteira Você entende? Você pode tocar só Car, cara Pega Mata E come Se o cara estudou harmonia Ele vai fazer 500 acordes Numa música Parabéns pra você Tá entendendo? Então isso Às vezes é perda de tempo Tem um músico Eu fiquei amigo agora Em Montreux De um cara chamado Avishai Cohen É um grande músico de jazz Aí ele falou A gente às vezes coloca um monte de nota Por quê? Porque estudou, né? O cara sabe que naquele Naquele tom de dó maior Ele fica Aí todo mundo Porra, esse cara é um músico do caralho Não é bem assim O Miles Davis Que tinha o toque dele Que quando fez o que fez Às vezes botava três notas Depois ficava só assistindo É do cacete Você tem que ter o seu diferencial O meu é esse De nunca ter lido poemas musicais Aí veio um cara do Pará e disse Não, é tudo feito em sol Aí eu fiz tudo música assim Aí depois assim Você entende? Aí o cara Escreveu É só você estudar a harmonia Que você vai fazer música Em um monte de tom E sua voz Marcos sabe Eu só conheço Marcos Estou citando Marcos Chegou um violonista também Ali de óculos Ele deve também ter o tom dele Que a voz dele Casa naquele tom Ele canta naquele tom Você está entendendo? Então é Para você que não compõe Se tiver alguém aqui Que não compõe Porque o objetivo desse workshop É isso É só dizer para você Não tem isso É só a música simples Assim Uma nota só Agora Fazendo aquele exercício Você não sabe tocar Aí você só sabe fazer isso Aí você Destrói o fogo Ardente da paixão Um olhar indiferente Mata a gente Mata a gente Mata a gente É uma semente de discórdia Faz a dor de um caminho Ser demais para um só Nos umbrais da sepultura Sepultura De um grande amor perdido Tudo repousa A frouxa A frouxa sombra De urubus Sobre as Mansaridas grises Mansaridas grises Dos desejos revelados Guardião Guardião então A subida da lembrança De uns passos bombocados Uma taça vazia de champanhe E anotações E anotações Dos salvos Do livro Santo Na mântica Surrada Livro Santo Na mântica Surrada Sobre o véu De um velho manto Sobre o véu De um velho manto Sobre o véu De um velho manto Sobre o véu Sobre o véu De um velho manto Sobre o véu De um velho manto Sobre o véu Sobre o véu De um velho manto Sobre o véu De um velho manto Sobre o véu De um velho manto Então você pode compor tocando uma nota no violão Fazendo coisas lindas Aí você tem quem? Está lá o Geraldo Bandré Dois acordes e puta merda Encantou uma geração e depois teve alguns problemas e tudo Você entende? Então o que acontece? Dois acordes Você está entendendo? Então não precisa ter 500 acordes Quando eu era menino e comecei a estudar harmonia Aí eu pensei, tem que ter 500 acordes Aí eu fui lá e comecei a tocar Aquele Se já nem sei O seu nome há Lindo de Toninho Horta E é bonito mesmo também Se você encher de acorde a coisa linda Aquele movimento de Minas Que coisa linda com Milton, com Toninho Com Lô, com todo mundo Pronto, e eu sou filho de indiano Que você tem um quarto de tom Simton Elemento Aí eu comecei a estudar as tábulas indianas e essa coisa toda O que eu quero dizer com isso? Ouvir é fundamental Se você escuta Se tivesse mais alunos, seria muito interessante falar isso Mas não tem tantos Não tem nenhum, eu acho Se você escuta música sertaneja Escute também jazz Escute também blues Escute também MPB Ouvir é fundamental para se compor Fundamental Indico para vocês, músicos, inclusive Um disco de Meredith Monk Gravado pela SM Records Onde ela só faz timbres de riso O disco inteiro é assim Ganhou vários prêmios Grammy Você entende? Por quê? Porque ela nunca ninguém tinha feito um disco sobre riso E o Charles Hayden Um dos maiores bastistas de jazz que eu conheço Você entende? Ele está com ela no CD No CD belíssimo da SM Records Uma gravadora alemã Manfred Eicher Que é o produtor Sensacional Bom, aí continuando o processo de produção Você gravou hoje o CD Aí você não Quer fazer um CD Nos estúdios e tal Aí você vende o carro Vende não sei o quê Porque você vai ficar famoso fazendo Mas não vai ficar famoso nunca Sabe quantos ficaram famosos? Assim, dez Lá de Brasília Onde Renato Manfredini ficou famoso Trabalhou num jornal comigo O jornal da Navegos O jornal da Arte Candanga Se tornou Renato Russo Quem mais, hein? Tem aquele Dinho Ouro Preto, né? Também Cassinha Cassinha que cantava lá no Bom Demais Com a gente Cassia Heller Aí quantos não ficaram famosos? Bem uns trezentos Então Você vai gastar o dinheiro da sua vida toda e tal Aí vai fazer o CD Marcos fez um CD Deve ser belíssimo Com orquestrações e tudo e tal Mas às vezes o cara Parece que ele era veterinário Eu sou jornalista Para poder me manter Porque se eu vivesse de música Eu estava morto Você está entendendo? Então O Marcos Era veterinário Não sei se ainda faz veterinária Mas ele fez um CD Aí ele vende tudo e tal Aí faz o CD O CD não vende O CD não toca O CD nada Você está entendendo? Então eu defendo radicalmente Esse tipo de CD Que é um CD Que custa três reais Você manda fazer uma tiragem de dez Só dez Sempre dez Nunca mais que dez Ouvinte Se você tiver muito público O que é meio difícil Se você for um disco de música autoral Vai sofrer pra cacete Você está entendendo? Então o que acontece? Todos os congressos que eu fui no Brasil sofrem No Japão não No Japão vende pra dar com pau E vende em download Ninguém mais faz essa porcaria Você está entendendo? Todo mundo faz download Aí tem um CDzinho Eu estou tentando abrir aqui Eu fechei tão bem Pra não estragar No avião Porque se estragar Já não vende Aí se tiver o negócio rachado Não acaba Pronto Aí não vende mais nunca Você está entendendo? Então o que acontece? Aí eu fiz isso aqui E comecei a vender Então eu sempre que eu dou uma entrevista Eu digo Meu CD, rapaz É esgotadíssimo Porra, já estou na milésima edição Então o que acontece? Você vai Você vai pro evento como esse Ou então o congresso de Bento Gonçalves Também que é interessante E tem o Psyo Poético em Minas Gerais Tem o Vilmar Silva Viu, mestre Assunção? Você pode explorar muito Minas também Com ele Já foi? Tem no Pará No Pará Aí tem o Aroudo O Aroudo do Psyo O Vilmar Silva em BH Fazendo Fazendo É pelo Belô Poético Vai lá, mano Você entende? Ah, valeu Vamos musicar Você entende? Aí Belô Poético O Vilmar É Belô Poético mesmo? Porque tem um outro cara também lá Que faz um Um concurso com o nome dele Como é que é o nome? Eu não sei o nome dele Entendeu? Aí você faz esse CD Aí esse CD é mais fininho E você diz assim Não, esse CD é mais difícil de vender Não CD vende Você está entendendo? Agora o outro CD Muitas lojas Em Brasília Nós temos em Taguatinga Em Minas Gerais Nós temos a CD Depois eu posso dar o endereço Para quem quiser O filho do Chico Farro Está querendo muito Saber dessas coisas Então Esse CD eu faço em Brasília Custa 3 reais A unidade eu vendo por 10 Aí aumentou o correio Aí eu vendi por 12 E eu consigo vender mais Para amigos do Facebook Aí tem aquele músico do Facebook Que fala assim Não, eu vou botar no meu Facebook Só Os meus amigos Bobo Tem que botar todo mundo Você é músico Você tem que encher o Facebook Ter o perfil 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil Eu tenho 21 mil No Facebook E eu vendo muito no Facebook Aí eu anuncio esse CD Vendo lá no Facebook Vou fazendo essas coisas Esse CD para se fazer Você pode fazer um upload Pagando 8 euros Ah, valeu, obrigado 8 euros Ah, valeu Pagando 8 euros Você tem uma Eu acho que é 8 euros Ou 8 Não sei mais Baixou muito o preço Do SoundCloud SoundCloud É uma rede social Só de músicos Só músico